Alô galera, cheguei aqui pra me tocar uma música Essa música é uma música criticando essas autoridades Felipe Bambino, Felipe Bambino Passando a mão no meu conto aí É essa Oh oh oh... Oh o o o o Como faz uma que o mundo Tudo é longe Quanto a vida nos limões Quanto é esta perto de você Gostar você pensar Dois prazos e do tempo a viver Porque eu não sou crítica É lamentável Você sempre vai dizer Eu não vou ser Não adquirem não Recurso para viver Por esse é o trigo No trigo para viver Porque na nossa polícia Você jamais vai encontrar Recurso para viver Por esse é o trigo No trigo para viver Porque na nossa polícia Você jamais vai encontrar Recurso para viver Não adquirem não Recurso para viver No trigo para viver Você развeira No trigo para viver No trigo para viver Se jamais vai cruzar, É luto para viver, É luto para viver, Não deixe ela poder viver, Ela não consegue, Ela não conseguiu, É luto para viver, Por isso eu digo, É luto para viver.